Após denúncias de irregularidades do setor de vistorias da primeira delegacia regional de Ipatinga, foi instaurado inquérito policial pelo núcleo correcional do 12º Departamento da Polícia Civil. Após a conclusão do inquérito, o delegado da corrigedoria indiciou quatro vistoriadores, sendo três policiais civis, um servidor administrativo, quatro despachantes e um terceiro que seria esposo de uma despachante. O Ministério Público, por meio do promotor de justiça Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, ofereceu denúncia contra todos os nove envolvidos nesta segunda-feira pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva. O relatório da autoridade policial e a denúncia do Ministério Público constam que alguns despachantes de Ipatinga, entre os anos de 2018 a início de 2021, realizavam pagamentos de vantagens ilícitas a servidores públicos no setor de vistorias, para que aprovassem vistorias fraudulentas de diversos veículos. Em algumas situações, os veículos não eram levados ao setor de vistorias, sendo realizadas as vistorias falsas pelos próprios despachantes que pagavam aos vistoriadores para assinarem. O Ministério Público requer na denúncia que todos sejam condenados solidariamente a pagar o valor de R$ 200 mil pelos danos morais coletivos, além de reparar os danos causados como previsto em lei. Todos os vistorias foram afastados e suas senhas suspensas. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal Zug, conteúdo o tempo todo.